Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal do MEI, onde hoje vamos falar a respeito dos 5 principais erros que o MEI comete na declaração anual do DAS e CMEI. Vamos lá, então? Primeiro erro, não deixar um like aqui nesse vídeo. Se você não quer cometer qualquer tipo de erro, seja na declaração DAS e CMEI, seja no imposto de renda ou em qualquer coisa aí na sua vida empreendedora, é muito importante não só que você deixe o like para nos apoiar, como também se inscreva aqui nesse canal, ativa as notificações clicando no sininho, porque a gente está aqui compromissado em trazer para vocês todas as informações possíveis para evitar que você cometa qualquer tipo de erro. Beleza? Agora sim, vamos ver, gente, qual que é o primeiro erro aqui, né? Brincadeiras à parte, lógico, mas é muito importante mesmo o seu feedback aí para nos manter motivado a sempre estar trazendo conteúdo aqui para vocês. Então, vamos lá, galera! O primeiro erro que as pessoas geralmente cometem com bastante frequência na declaração anual do DAS e CMEI é não fazer a declaração utilizando o site ou o aplicativo oficial da Receita Federal. Todos os anos nós recebemos inúmeros relatos aqui no canal de pessoas que pagaram 200, 300, até 500 reais para fazer a declaração do DAS e CMEI, que é 100% gratuita, que não gera qualquer tipo de taxa ou imposto a pagar. Aí quando o nosso canal, né, já logo no dia 1º de janeiro, traz um tutorial completinho, né, ensinando passo a passo como fazer a declaração e de forma gratuita, essas pessoas vão lá e questionam por que que quando elas fizeram foi gerado um boleto de tantos reais, né? Porque elas acabaram pagando, sendo que eu mostrei ali um passo a passo totalmente gratuito. E o que que acontece? Essas pessoas foram lá no Google, pesquisaram, então, lá no Play Store, né, ou na Apple Store, e acabaram fazendo a declaração dela em um site ou aplicativo não oficial, que cobrou dessa pessoa, né, pelo serviço que foi prestado. Algumas vezes, gente, a gente nem pode falar que trata-se de um golpe, né, porque a própria pessoa concordou ali com todos os termos, né, ao baixar o aplicativo, ou então, ao realizar a declaração ali dentro daquele site não oficial. Então, para evitar isso, só faça a sua declaração utilizando o site ou aplicativo oficial da Receita Federal, e o link dos dois vídeos que explica passo a passo como utilizar eles está aqui embaixo na descrição. Beleza? O segundo erro, pessoal, é as pessoas fazerem a declaração no ano de abertura da MEI. Muitas pessoas, quando abrem a MEI dela e começam a pesquisar, né, e descobrem que existe uma declaração que deve ser feita todos os anos, ela já se desespera, né, e começa a pesquisar, e quando acessa lá o sistema onde faz a declaração, clica lá em ano-calendário, né, e aparece lá, exemplo, né, supondo que ela abriu a empresa em 2022. Aí vai aparecer lá, ano-calendário 2022 não apresentada. A pessoa dá um clique ali, selecionando, né, o ano de abertura da MEI, é marcado um quadrinho embaixo escrito extinção. E pede também, conforme vocês podem ver aí na tela, que seja informada uma data. A pessoa, mesmo sem fazer ideia de que data é essa, coloca lá um valor qualquer e dá segmento e acaba fazendo a declaração de extinção das atividades daquela empresa. Então, galera, que fique claro que no ano de abertura da sua MEI, você não deve fazer a declaração do DAS e CIMEI, a não ser que dê baixa na sua empresa no mesmo ano de abertura. Aí sim, você deve seguir, né, fazendo a sua declaração de extinção. E essa data que está pedindo aí é para você colocar a data de fechamento do CNPJ, ou seja, a data que você deu baixa no CNPJ. Aí você vai fazer a declaração colocando, né, o valor de faturamento da sua empresa desde a data de abertura até a data de fechamento. É esse o objetivo da declaração de extinção. Agora vamos ver o terceiro erro do DAS e CIMEI, que é não declarar o faturamento bruto da empresa. Conforme pesquisa, gente, que nós fizemos aqui no canal, eu percebi que muitas pessoas não conseguem saber a diferença entre o preço de custo, o lucro e o faturamento bruto. Elas não conseguem entender nem isso. E lá na declaração do DAS e CIMEI, conforme vocês podem ver aí na tela, é pedido que você informe o valor das receitas brutas da sua empresa, não o lucro. Muitas pessoas vão lá e declaram o lucro da empresa. Está errado e eu vou também aqui nesse vídeo aproveitar esse gancho para explicar para vocês a diferença entre preço de custo, lucro e faturamento. Presta atenção para vocês verem. Preço de custo, galera, é o valor que você pagou naquela mercadoria, para o seu fornecedor, acrescido de todos os custos que foram gerados até que o produto chegasse ali na sua mão. Então você vai colocar o valor do frete, o valor dos impostos e todos os demais custos que houve naquela mercadoria. Aí depois você vai atribuir o preço de venda àquele produto, que é o valor que o seu cliente vai pagar naquela mercadoria. E esse valor de venda, pessoal, é que é o seu faturamento bruto, ou seja, o valor que você deve considerar para informar lá na declaração do DAS e CIMEI no ano seguinte. Exemplo, imaginando que eu tenha comprado o celular aqui por R$1.000,00 e vendido ele por R$1.200,00, na hora de anotar o valor da venda, para declarar no DAS e CIMEI, eu vou anotar R$1.200,00. Não R$200,00, que seria o valor do meu lucro, que seria a diferença entre o preço que eu paguei e o preço que eu vendi o produto. Então que fique claro que na declaração do DAS e CIMEII você sempre deve informar o valor de faturamento bruto e isso está claramente descrito conforme vocês podem ver aí na tela. Antes da gente passar para o próximo erro, desce aqui nos comentários e me conta se você já fez a sua declaração e quando que ela foi feita. Se foi mais no início ali de janeiro, se foi mais no meio ou se você é como o pai do Cris, né, que deixa sempre para fazer as coisas na última hora. O senhor só tem mais um minuto. Quando o tempo acabar eu ponho outra moeda. E vale lembrar que caso você já tenha feito a sua declaração e perceba que nesse vídeo que cometeu algum erro, é possível retificá-la. Fica comigo até o final e você que ainda não fez a declaração, fica também porque você poderá evitar de cometer esse erro e assim não ter o trabalho de ter que refazer a sua declaração. O quarto erro também é um clássico e a gente descobriu outra vez através de uma enquete que eu publiquei aqui no canal, pessoal. Quero até aproveitar esse momento e lembrar a vocês que é muito importante que sempre respondam as nossas enquetes porque elas não são por acaso, né. Elas têm um objetivo que é dar mais ênfase nas nossas explicações durante qualquer vídeo que surja uma oportunidade para fazer isso. E o quarto erro é a respeito daquelas pessoas que não anotam nada. Eu fiquei de cara quando fiz uma enquete aqui no canal e descobri que uma grande quantidade de microempreendedores individuais não têm o hábito de anotar o valor das suas vendas ou então o valor dos serviços que foram prestados ao longo do ano. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, como que você vai fazer para lembrar o valor de venda daquele celular que foi comercializado há oito, nove meses atrás? Porque o DASIS-MEI, a declaração anual do MEI, você sempre vai fazer ela, não ser que tenha dado baixa na empresa, no ano seguinte, né. Vamos imaginar que você tenha aberto a sua empresa em fevereiro. Você só vai fazer essa declaração em janeiro de 2023. Onde que está janeiro de 2023, pessoal? É quase que impossível lembrar o valor de todas as vendas. É impossível, né. Acho que não pode nem usar a palavra quase. E uma solução bem simples para evitar esse problema é a nossa planilha. Nela você informa o valor diário de faturamento da sua empresa, seja comércio, indústria ou prestação de serviços. E ao término do mês você consegue imprimir o relatório mensal das receitas brutas, que também é uma obrigação do MEI, com apenas um clique, ele sai todo preenchidinho e de forma automática. E quando chegar no fim do ano, você tem à sua disposição um relatório anual de faturamento todo detalhado e que vai facilitar ainda mais a sua declaração do DASIS-MEI. Quem quiser conhecer essa planilha, é só clicar no primeiro link que eu estou deixando aqui na descrição. Vou deixar também aqui nos cards. E no final desse vídeo, para você assistir a apresentação e conhecer todas as funcionalidades dela. E agora, vamos ver o quinto erro do DASIS-MEI, que é algo extremamente bobo. Muitas pessoas acabam cumprindo todas as obrigações, faz tudo certinho, mas comete um erro extremamente besta, que é não guardar toda a documentação que foi gerada ao longo do ano. Você, microempreendedor individual, tem por obrigação guardar todos os documentos, inclusive o recibo que comprova a entrega da sua declaração do DASIS-MEI. Aqui, para quem não fez, para quem não sabe, ou nunca fez a declaração do DASIS-MEI, ele é liberado assim que você termina de apresentar a declaração. É muito importante que você guarde esse recibo, guarde todas as notas fiscais. Não é importante, pessoal, é obrigatório. Guarde o recibo, todas as notas fiscais e também os relatórios mensais das receitas brutas, tudo ali dentro de um envelope, porque você é obrigado a manter essa documentação aí guardada por no mínimo cinco anos. Se por acaso aparecer um fiscal aí na sua empresa e você não tiver esses documentos para apresentar para ele, pode ter certeza que você vai arrumar muito problema para a sua vida. E agora, galera, vamos ver qual que é o sexto erro, um erro de bônus aí para vocês, rapidinho, porque é algo que eu estou repetindo aqui constantemente no canal, já devo ter falado isso aqui mais de mil vezes, que é o seguinte, galera, jamais confunda DASNICMEI com imposto de renda. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. DASNICMEI é uma declaração do microempreendedor individual que você tem que fazer todos os anos, independente de qualquer coisa, você é obrigado a fazê-la. E o imposto de renda é uma declaração da qual você pode ou não ser obrigado a apresentar. Vai depender de uma série de regras que é estipulada pela Receita Federal todos os anos e o nosso canal tem um caminhão de vídeos aqui. Vou deixar uma playlist aqui na descrição para você acessar caso tenha alguma dúvida a respeito disso. Beleza, galera? Eu espero do fundo do meu coração, gente, que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma aqui com esse vídeo e agora eu queria pedir que você compartilhasse ele para ajudar outras pessoas, para fazer com que essa informação chegue a mais pessoas que também precisam delas. E vou, é claro, deixar aí na sua tela o vídeo onde eu faço a apresentação da planilha para você conhecer todas as funcionalidades dela e um outro também que vai continuar te ajudando, continuar te instruindo a respeito de tudo que você precisa para a sua jornada empreendedora. Galera, muito obrigado por você ter assistido até o final, um grande abraço, vem com Deus e tchau!